A vacinação contra a influenza H1N1 continua aqui em Santa Maria a partir do dia 17 de abril. Essa etapa será destinada a profissionais do sistema prisional, profissionais da segurança pública e também doentes crônicos. Os profissionais da saúde e os idosos também poderão se vacinar, caso não tenham feito até agora. Veja agora os pontos de vacinação. Lembrando que é necessário apresentar documento que identifique a ocupação funcional ou atestado médico indicando a prescrição da vacina. Veja mais detalhes no site da Prefeitura, que é o www.santamaria.rs.gov.br.